Olá, vimitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Não vou perder muito tempo porque o vídeo é longo, é mais uma hora e 42 de vídeo, tá bom? É o vídeo do Estar Tudo Errado com God of War 4, beleza? Lá no canal do DMF, onde tem a presença aí dos dubladores da Freya e do Baldur. Não esqueci o nome deles aqui, peraí. É Beatriz Vila, Silvio Giraldi e Ricardo Juarez, tá? Não sei quem dublou o Baldur aqui, eu não conheço direito o jogo, tá? Só pra deixar vocês bem claros. Não joguei ainda o God of War 4, beleza? Ouvi algumas cenas e tal, mas conheceu, conheceu, não conheço. Então se eu tiver alguma coisa pra falar no meio do vídeo, eu vou pausar, obviamente, eu vou falar pra vocês, tá bom? Peço desculpa desde já. O ventilador eu coloquei aqui na parte de trás justamente pra não ficar batendo aqui no meu microfone, que tá calor, não dá pra ficar sem ventilador aqui, galera. Então me perdoem esse ruidinho que vocês de repente estejam ouvindo aí. Finalmente o meu fone e o meu gravador chegaram, vocês estão ouvindo o áudio do fone e do gravador novo. Tá bom? Mas eu não vou enrolar mais, tá bom? Eu vou começar e eu só peço o seu like e peço pra que você fique até o final do vídeo. E se eu tiver alguma coisa pra falar no final também eu vou falar, beleza? Então vamos lá e bora! Alexandre Nária Não, mas e ela? Que não vou poder interagir com a Santa Mônica? God of War, o bom de guerra. Esse é o nome do jogo. Eu entenderia se fosse um reboot completo, mas é uma sequência direta do God of War 3, então não era só chamar de God of War 4? Ok, eu entendo que é um soft reboot, mas mesmo assim, temos o Resident Evil 7 como exemplo, onde a logo do game se mostrar explicitamente o número 7 e indica que a franquia ganhou um novo começo. E um novo começo que eu posso dizer sobre a Santa Mônica referente a esse jogo. God of War deixou de ser um hack and slash para se tornar um RPG em terceira pessoa, e agora numa outra mitologia, a famosa mitologia nórdica. Primeiramente, Kratos após se empalar com a lâmida do Olimpo tal que... VIVAÇO! E depois daquele final, como é que o Cleitão chegou aqui? Tudo bem que todos os reinos coexistem, mas como é que ele chegou nessa terra? Já outro recomeço que eu posso dizer sobre o menu, foram 5 jogos tendo o rosto do Kratos estampado nele, sendo que no God of War 2 a aventura iniciava a partir dali. By defeating Ares, Kratos, the once more... E esse daí eu joguei bastante. É igual Resident Evil 4, eu zerei pra caramba esse daí. E tendo continuidade a determinado momento do game, o que dava uma grande imersão. Aqui, eles reinventaram isso. Agora, Cleitão aparece de corpo inteiro, mas ainda assim segue a tendência do God of War 2. Você aperta play, e o game começa a partir daquele momento. Sem contar que é uma cutscene junto com o gameplay, deixando totalmente orgânica a transição para o jogador. Mas e aí, Júbalo? Deu pra entender como é que funciona o vídeo? Quando tem um pecado, eu acrescento. Quando tem algo interessante, eu removo. Tipo mais isso daqui. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. E eles queriam se me convocam. Garoto. Lembram que durante seis vídeos eu reclamei sobre a narração de God of War? Então, já se passaram duas cenas com o grande potencial de narração da nossa querida Gaia, que graças a Odin, ela está morta e não teve narração. E nós conseguimos, assim, entender perfeitamente o que o jogo quer explicar e o que os personagens estão sentindo. A gente consegue ver isso principalmente no começo, as bandagens do Kratos caindo do seu antebraço e as suas expressões demonstrando um grande sofrimento acompanhado da trilha sonora. Nisso, até mesmo o mais novo jogador da franquia consegue entender perfeitamente que existe um passado escondido sobre aquelas bandagens, assim como agora indicando que Atreus é o filho de Kratos apenas com as palavras Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. E aí a gente vê o pai dele. E papai, que mais uma vez será que lhe dá uma cinza... Começou chorando um pecado pra caramba. É, Cleitão. Essa hora se repete e somente com as suas expressões entendemos perfeitamente isso. E com a trilha sonora, que é o tema do Kratos. Gaia, a gente nunca precisou da sua narração. God of War sempre foi um exemplo de como a trilha sonora faz toda a diferença no jogo. E infelizmente ela não é tão presente quanto nos jogos anteriores, onde você já queria entrar na batalha e querendo destruir a sua casa do quão empolgante a música era. Aqui ela é mais pontual. Mas ainda assim é muito boa. E eu não sei vocês, mas eu consigo vê-la de uma outra forma. Por exemplo... Beide. Eu não sou eu. Bem mijado mesmo. Kratos, tu deu uma mini raspadinha na pedra com um machado de gelo em uma árvore que tava molhada e conseguiu incendiar por completo uma pilha de madeira? E falando de pilha de madeira, você trouxe ela pra cá de algum modo, não foi? Afinal, você é um deus e faz tudo sem a menor dificuldade, não é? Tão. Apesar que agora eu que eu lembrei de uma coisa. Além de você ser um deus, você também é... Um homem. Uma ué... Né? Dessa vez eu vou ter que me preparar porque é longo. Mas como eu sei que vocês gostam do longo, então... Vamos lá. Realmente, tem gente que gosta do longo aqui, ó. Um homem que aprendeu a destruir bolos no soco. Conseguiu girar o braço infectado do Hecatonkiru. Mostrou as cuecas. Segurou uma larga ticha com a força dos tríceps. Matou Megera, mas exou para a Ganesha, pois arrancou o Pollux do corpo de Castor. Recusou a loucura gritando Esparta. Reconstruiu a estátua de Apollo com o pensamento e a força de Ouroboros. Tendo a mesma força para estrangular, Tis e Funi meter duas espadas grossas no tronco fininho de Alecto. Levando uma pilastra com a força dos bíceps. Caiu de uma altura absurda, parando a queda apenas com seus braços. Ganhou um bronzeado. Derrotou um deus sem sequer ter esse poder. Abriu a boca da Hidra. Empurrou uma estátua com as pernas. Escalou por três dias dentro de Pandora. Puxou quatro pedras para falar com o esquisito. Girou o templo. Matou o Megatauro. Foi empalado por uma pilastra. Ressuscitou e matou o deus da guerra. Se tornou o novo deus da guerra. Mas ficou chateado após matar a sua mãe. Roubou a engrenagem dos 50 centavos. Fez um plano odontológico para Tisila. Mandou-lhe o parkour de um vulcão até a ilha de Creta afundando. Lãs gritou com uma estátua. E a destruiu após ter ficado no vácuo pela própria... Estátua. É. Derrotou a filha do deus da morte. Foi com 16 bilhões para a cama e sequer ficou cansado. Pô, esse daí foi o dado. Fez o fantasma ficar sólido a ponto de quebrar uma parede. Matou o deus da morte. Se tornou a morte. Mas perdeu suas habilidades após enfrentar a inflação. Resultou de novo. Levantou um pedrão para chegar no Titã. Levantou um prédio. Empurrou o teto com a força das pernas. Praticou o parkour e novamente desceu a cara na parede. Teve que disputar o precioso gongolo. Foi capaz de segurar os dedos do Titã. Esquentou o rabo na fênix. Teve pulso firme. Prefriu derrotar os bilbis ao brincar com eles. Salvou os titãs no passado para escalar o Olimpas no futuro. Arrangou os olhos. Deus é de trece... Digo, dos mares. Teve de aguentar o bafo do Hefesto. Empinou pipa com o deus do submundo para dar uma mãozinha para Gaia. Fazendo assim, o deus do sol ver a lua. Foi capaz de segurar os dedos de mais um Titã. Tirando a pedra do seu rim para segurar a pedra que o Hefesto ia usar para lhe matar. Quebrou a corrente do balanço e subiu o labirinto. Finalmente derrotou o deus na porrada. Destruiu o Olimpas inteiro e se tornou o Homem Esperança. Mas ainda assim, após tudo isso, ele precisa de um machado. Um machado para derrubar uma árvore. Entendeu como que o Homem funciona? É assim. E a árvore, que era super alta, tinha uma vasta coroa quando o Hefesto ia roubar. Mas quando ele carrega, vira um tronquinho e pelado. Desse jeito. Garoto, muito bom, garoto. Aprendeu com o pai queimar parte do corpo com a futura arma. Tá pertinho. Ai, que delícia, Kratos. Colocar bandagens sujas de sangue na queimadura de outra pessoa. Como nenhum médico nessa época descobriu que é infecção, então eu acho que infecção não existe, né? Ah, não tinha senão a caçar. O que sabia. Ih, senão que sabe. Alguma coisa tem que abrir esse portão. Ou alguma coisa chamada Kratos e Atreus podem passar muito bem por essa festa. Ou talvez o Homem que levanta sem dificuldades uma árvore gigantesca poderia muito bem fazer o mesmo com esse portão. É só um ovo. Esvazia a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Tá, mas eu tô jogando Deus da Guerra ou Deus da Caçada? Não dá. Kratos definitivamente é o pior pai que eu coi... Tá, meu pai foi comprar cigarro e Zeus foi um cusão. Mas Kratos consegue ser um animal. Segundo a esposa que está sendo cremada e nesse luto, poucos segundos após, chama o seu filho que também está de luto para caçar. Briga com ele por errar e o obriga a matar a sangue frio um ser inocente. E isso tudo no mesmo dia ou próximo do dia do falecimento da sua mãe. Vamos enfrentar isso. Não temos a escolha. Ah, tem. Chama a vinheta. Mas a escolha A, Atreus não está pronto. Subiram a colina e voltaram para casa. Oi! Agora quem escolhe A, B, lutar contra o monstro e ficar p*** com o garoto? É, ele escolheu para o seu B. Parabéns, ô seu animal! Mais adiante do gameplay vai ter um momento que eu simplesmente odeio Atreus. Mas logo aqui, no começo do game, vemos que ele é apoiador de um movimento. Um movimento comunista. Então tá, né? Ok. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Ah, não. Não consigo. E o que pode passar anos, mas sempre bate é uma coisa chamada Santa Mônica. O velório de Faye foi realizado dentro da casa dele sobre uma mesa. Mesa que misteriosamente sumiu após eles voltarem para casa. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós. Nem tanto. Eu não vejo ter um deus para cada coisa sendo algo superior. Afinal, na grega tem um deus... Eu acho que esse cara é um deus, né? Vim em algum lugar que ele é um deus. Porém mais eficientes. Perdão, gente. Falei que ia pausar quando falasse. Esse daqui, essa parte, agora que eu lembro, eu não vi em algum lugar. Eu sei que ele confronta o Kratos em uma parte aqui. E o Kratos pensa que ele é um humano normal, sei lá. Enfim. E aí o cara vai dar um socão nele e voa longe. Essa parte eu cheguei a ver em algum gameplay por aí, mas... Só foi isso que eu me lembro mesmo de God of War. E depois que eu vi esse cara aqui, eu me lembro. Já tem um tempinho já que eu vi. Eu sei que ele surpreende. Quando eu vi na primeira vez, caraca. Ó, acho que essa parte aí. Eita. Bravo, brabo. Sabe o que é incrível nesse jogo? Durante todos os God of War, Kratos sempre demonstrou ser um ser poderoso, temido e imbatível. E estávamos todas as vezes entre seres poderosos e místicos. Mas aqui, o universo que nos é apresentado ao primeiro momento é algo mais simples. E assim que o estranho chega e lança o Kratos pelos ares, nós falamos o quê? Pois já criamos uma empatia com o lado humano do Kratos. E é claro, nunca havíamos visto ele sufrer algo disso nos outros jogos. É sério. Para o minuto de diferença... Surpreendeu. Quando que foi a última vez que você viu o Kratos sofrer algo semelhante a isso? Não teve. É a primeira vez. E quando a batalha se inicia e a gente presencia isso, é claro, a gente lembra que ele é um deus. Que estamos numa nova mitologia e que sim, enfrentaremos seres poderosos mais uma vez. Apenas uma hora de gameplay se mostrou mais eficiente que o God of War, Fábio Assunção inteiro. Agora voltando a crescer pecados, considerando a força que ambos têm, afinal, estão destruindo todo o quintal de casa. Cair sobre ela, que já tem aberturas e ela não parece ser muito reforçada, ficar lutando pra abrir um buraquinho, eu acho que buraquinho é o que não devia ter aberto. Eu sei que tem gente que gosta do buraquinho, mas aqui eu acho que era um buracão. Cara, essa luta foi insana. Cara. Não, não me disse que você tá indo embora. Ah, mas você tá. Você está fazendo a mesma coisa que fez com o Zeus no God of War 3, implanando com a Câmina do Olimpo e achando que seria o suficiente. E aqui é pior. Você tá jogando uma pedra. Uma pedra no estranho. Ah, MF. Mas não é uma pedra qualquer. Não, não, não. É uma f*** dentro pedra. O quê? É uma pedra f***ida. É uma pedra o quê? É uma pedra muito f***ida. Sabe o que é f***? Você saiu de Midgard só pra vir no meu vídeo falar merda. Uh, você vai querer me ofender? Se for, ótimo. Mas eu quero que saiba de uma coisa. Eu não sinto nada. Aliás, segura essa pedra aí. Caraca. Tá, uma pedra que é incapaz de quebrar um escudo de madeira. Qual é o problema, ô frangote? Frangote, frangote. É sério mesmo, é estranho. Ele defendeu uma pedra com um escudo de madeira e ele não quebrou. Eu vou pedir pra Santa Mônica mudar o nome do jogo pra Deus do Eucalipto. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma comissária. Eu não sinto nada. Eu sinto tudo. Normal. É de longe a melhor batalha de todos God of War. Ares é legal? É legal pra caramba. Zeus é legal? É muito. Mas ele fica grande, solta a raia e invoca umas sirenas. E é isso. Pela primeira vez em toda a franquia, nós temos a real proporção de uma luta entre deuses. E é tudo muito bem mesclado entre gameplay e cutscene, deixando ainda mais orgânica a impressão do jogo na pera do Kratos. Mas assim, a única coisa que eu tenho pra falar, eu amei essa cena de luta. Eu gostei muito quando eu vi. Eu lembro aqui, eu acho que eu cheguei a ver logo após que lançou o jogo. Já tem um tempinho já. Agora que eu tô vendo a cena de novo, tô me lembrando como eu fiquei impressionado. Porque realmente essa luta foi muito top, cara. Meu Deus, eu tô relembrando aqui, eu tô falando, eu tô arrepiado aqui só de ver. Vamos ver aqui na dublagem do amigo aqui. Não tem problema algum adorar o quanto for as batalhas da mitologia grega. Poseidon, Ares, é tudo muito legal. Mas nunca antes em toda a franquia, nós tivemos a real demonstração de um poder divino. Faye, o que eu faço? Nosso filho não está pronto pra levar suas cinzas até o topo da montanha. O que Faye faria? Eu não sei. Mas o que o roteirista não conseguiu é demonstrar o nosso objetivo sem um diálogo tão expositivo. Definitivamente esse diálogo pode sim ser utilizado. Mas não como foi aqui, de forma gratuita. Porque, pensa comigo, o Kratos decide que eles têm de qualquer modo enfrentar a jornada. E por diversas vezes o Atreus ouviu que ele não estava pronto. Mas aí do nada Kratos decide o contrário. Tá o ação do Kratos, não poderia criar um questionamento no garoto? Ah, mas com certeza, o garoto pergunta sobre tudo e nisso ele não perguntaria. Aí sim eles poderiam ter colocado o diálogo. Pegue suas coisas. Vamos embora. Suas coisas que se resumem neles próprios. Uma jornada que é tão grande, mas sequer se porta com novas roupas ou comida. O que o estranho queria? Não somos nada demais. Garoto, o papai lutou contra um estranho que destruiu o teto da sua casa, o quintal da mamãe, provocou um terremoto que abriu uma cratera na rua. Mas você acha que o papai não tem nada demais? O homem que escalou o barro com as mãos nuas. Ainda assim vai precisar da ajuda de um garoto pra realizar um enigma e escalar a parede por ele. O tempo todo tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Ô, Matheus, eu sei que você é piar de prédio, não costuma sair de casa, coisa e tal, mas vocês viviam num mundo místico. Como que você ou Kratos nunca perceberam isso antes? Ainda mais o carecão que sai de casa pra caçar. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Olha só, senão é a trilha sonora e o silêncio do Kratos indicando exatamente qual foi o plano de feio. Venha. Sem olhar pra trás. Ahm... Olhei! Palhaço pra caraca, velho. Ah, se não é aquele clichê básico de caída de costas para centenas de inimigos. O Kratos, o estranho era tão rápido quanto a bruxa, mas você não precisou de flechas pra isso. A bruxa do 71 consegue ser mais difícil do que um deus. Regressada. Tóxica. Mas olha, só se não é a minha ex. Michele em cima, mas então... Essa luta é só minha. Luta que deveria acontecer mais vezes. Midgard é o reino dos homens e mulheres, afinal, reino do meio. Mas os únicos homens que são vistos em toda Midgard são os salteadores. Não vemos nenhuma mulher, ou então criança, ou então outra família. Deve ser porque o jogo se chama Deus da Guerra e não Deus da Família. É, talvez, mas essa família, ela vai pra guerra. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Como é que é, Matheus? Atreus disse anteriormente que sua mãe ensinou algumas poucas línguas para ele, mas tão pouca de animais, ao menos nesse momento. Então, o que faz ele ter o olho de Tandera para saber que naquela árvore tem algo incomodando o gratidão de merda? Você deve ser esperto, sei lá, menino. Você é menino, né? E se eu for uma menina, o seu machista, anãozista, mazulista... Meninisto! Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Os anões, principalmente os anões da mitologia noártica, têm a fama de fazer as melhores armas já conhecidas em todos os reinos. Então, por que você já não fez esse machado como sendo o melhor? Olha, quer melhorar o machado ou não? Ô, Brock, você não tava preso na ponte com gratidão de merda? Como é que essa loja apareceu aqui? Você tava de passagem. O que vai ser? Got some rare things on the same, stranger. O enigma. Boa referência. Pode ter uma pista por aqui. Ou pode ter uma retroescavadeira ambulante com tatuagem vermelha capaz de destruir esse portão no soco por aí. Você. A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Santa Mônica, vou pedir de novo pra vocês mudarem o nome do jogo. Que tal agora o cirurgião da guerra ou o deus da cirurgia? Ok, bruxa. Eu vou te ajudar. Esse javali deve ser uma espécie de extinção. Então vamos o mais rápido. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Ah, ok. Vamos andando e conversando sobre o Dark Flash. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo pra sempre. A Treus disse que Kratos não gosta de pessoas, mas aparentemente ele é que não escuta elas. Já que ele consegue ver ou sentir algo nas árvores, mas com Kratos conversando com a bruxa bem na sua frente e gritando, ele segue no mundo dos cogumelos. MF, esses cogumelos, além de curar o javali, são os responsáveis pela minha habilidade dedutiva e... Eu sei que você também é um deus, não deste reino. Mas não há dúvidas que você julga os pecados. Mas por favor, não julgue o garoto. Bruxa, isso não te interessa. Bruxa? Olha, eu quero ser legal, mas aparentemente eu estou fadada a falar com animais, né? Olha como falam. Bruxa. Nem preciso de flor de agrião, pode ir? Boa. Flor de pé, com as brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Certo. É engraçado ver Kratos falar coisas cotidianas e não somente matar deuses, mas a bruxa enviou Matheus para pegar uma erva e que aparentemente só era uma desculpa para falar com Kratos dizendo que ela sabe que ele é um deus. Então ela faz a mesma coisa com Kratos mandando pegar flor de agrião e ele faz numa boa. Sabendo que a bruxa é uma bruxa e tem habilidades dedutivas, ela seria uma pessoa suspeita. Acreditar nela assim tão facilmente, ainda mais após todo esse tempo confinado em um círculo de proteção, é no mínimo estranho. Já que ela poderia fazer no mínimo a mesma coisa que ela fez com o garoto, só que agora com o Kratos. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah, esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Ah, nada de mais, Matheus. Eu acho que ele só ficou pensando se ia precisar ou não matar mais um panteão, sabe? Só que o lance é o seguinte. Acabamos de descobrir exatamente quem foi o estranho com que Kratos lutou. Baldur. Baldur era o deus mais belo entre os deuses. Esse é Baldur. Esse sou eu. Eu sou um deus. Só se for o deus dos pecados, né, MF? Por que... Por que você tá dando a sua opinião, ô bruxa? Fica na sua que a conversa não chegou no bosque não, tá? E esse sou eu, Negão Alexandre. Do Espadão. Agora sim, vamos lá. Pô, você é cara de manso isso? Cara, olha... Vamos lutar com isso? Não. Menino Matheus, eu vou concordar. Essa cena é de arrepiar. Mas como é que tu tá respirando sem problemas após inspirar o bapho do Jormandonger? Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Caraca, né? Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Porra? Exagero, o que você fez no God of War 3, matando todos os deuses da mitologia grega. Ter um cobrão que se morde no mundo mágico é normal. Kratos, você tá de sacanagem que você prefere realizar todo um enigma ou colocar sua mão entre os espetos pra pegar esse item. O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar? Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Ei, ei, tá ventando pra caramba aqui. Isso é diferente. Antes de investigar a estátua, temos o seguinte diálogo. Ah, tá bom. O que é isso? Uma parede? Feita de... O que é aquilo? Mas mesmo imaginando que jogar as armas na água poderia desencadear algo ruim e que não tinha nada a ver com seu objetivo, você foi lá e fez, filhão. Não me pareceu muito diferente jogar sua arma no lago só porque uma estátua mandou. Afinal, é uma estátua. Ter o histórico com estátua continua a mesma merda em Kratos. Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Brock abriu uma loja no templo de Tir. Edir Macedo está fazendo escola, hein? Brock abriu uma loja dentro de um templo que estava submerso há anos. Anões possuem magia o suficiente para fazer os maiores... Capilotístico de uma cedo, ó. Ou até mesmo os cabelos da esposa do Thor. Mas levar toda a carga de uma loja para outra loja dentro de um templo que estava debaixo d'água? E estando agora totalmente funcional? A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Um atalho dentro do reino. Não dos reinos. Só é possível viajar para outros reinos através do templo de Tir usando a Bifrost. Sendo o quê? Nesse momento esse atalho é inútil porque só tem um Fast Travel por toda Midgard. E ele só traz de volta para a loja do Brock. É, dá para ver o quanto você gostava dessa mulher. hein, porque ela morreu e você sequer ficou sabendo. Porém, você percebeu uma coisa? Coitado. Então, eu também não. Se nós estivéssemos jogando os outros God of War, esse seria o momento perfeito e ideal para termos um Flashback. Porém, esse Flashback é contado através de diálogo e sequer um diálogo gratuito. É contando um pouco mais sobre Faye, sem sequer ser um diálogo expositivo ou chato. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Só mostrando como o Flashback é um recurso de roteiro para alguém totalmente despreparado. E coisa que a Santa Mônica finalmente aprendeu. Parabéns. Como eu já disse, os anões são conhecidos pelas armas mais perfeitas de todos os reinos já criados. E por vezes, suas técnicas são um tanto quanto... curiosas. Mas, esfregar o machado vai ser um que ele melhore? Eu sei que ele estava sujo, sangue seco, coisa e tal. Mas, sério que tu só vai usar magia para realizar as melhoras? Qual é? Não custava nada a gente ver um pouco de artesanato anão clássico. E não é porque o Sindri é o oposto de um anão clássico que nós conhecemos, que no caso é o Brock. Pois o Brock também realiza upgrades dessa forma. Estamos chegando mais perto da montanha? Não. Estamos nos afastando conforme nós estamos para cima. Precisamos puxar o troco. A bruxa... Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o Sopro Negro. E não tem outro caminho. Bruxa X Máquina. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Kratos, você seria ótimo com os pecados. Estava ocupada, salvando o meu anão. Você se lembra? Sim, mas mesmo você estando ocupada com o Javali, falar não ia te ocupar tempo nenhum. Ainda mais que você sabia que nós estávamos indo diretamente para o Sopro Negro. Teria nos poupado um bom tempo, viu? Né? Só pura luz de Alfheim. Ele não tem poder do Chilvo? O carecão pode ativar o modo Nathan Drake e escalar para fora da montanha. Afinal, para quem escalou barro com as mãos nuas, gelo não vai fazer tanta diferença, né? Pode queimar a mão? Pode. Mas isso ele faz durante seis jogos. Ele escala tudo com as mãos nuas. Eu duvido é muito que isso... Mas o cara é um deus, cara. O cara é um deus, cara. Ele tem poder regenerativo. Deixa de ser chato, pô. Falando em montanha, eu lembro muito bem que você escalou o templo de Pandora por três dias. Não, se bem que ele não era um deus, é. Então, nesse caso, eu retiro o que eu disse. Há um rei. Ou era? Além do seu? Tu vai para outro reino só para conseguir pegar a maçã interna que dissipa fumaça de mobilete? Se fosse eu, só o cu me interessava. É, agora eu estou entendendo o porquê você é chamado de deus dos pecados. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir, só que viveu em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Ah, existem sim. Os Vanir eram conhecidos por serem os deuses da prosperidade e fertilidade. A guerra, bom, ela ficava em sexto lugar. Quem realmente eram os deuses malvados eram os deuses Aesir. A não ser, é claro, que futuramente a nossa querida Santa Mônica faça igual na mitologia grega e comece a fazer guerra entre todo mundo. Mas, ainda assim, os Vanir são praticamente os deuses hippies e só entram em guerra uma única vez e contra os próprios Aesir. É, começou. O garoto, que achou normal o pai carregar uma árvore nas suas costas, destruir o quintal da sua casa, rasgar um droga no meio, levantar pedras sem sequer suar, abrir portas encantadas. Mas, ainda assim, fica surpreso por ele girar um templo. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Atrius, de girar templo, esse careca sabe. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. Tá, e fica por isso mesmo? Krannitus desconfia até da própria sombra e a bruxa deu motivos o bastante para ele ter a sapuca atrás da orelha. Com ela dizendo que os deuses não gostam dela e Krannitus não sei o histórico de ser odiado por todos os deuses, no mínimo ele deveria se identificar com ela e buscar saber mais sobre isso. Coloque a Bifrost ali. Ô, careca, ela falou coloque. Não meta com força e violência. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lidando a de Alfheim. Se cada reino tem a sua própria runa, por que a de Alfheim seria o ômega da mitologia grega? A Bifrost está escura. Essa viagem usou a... De repente não é algo exclusivo da mitologia. Ah, mas parabéns. Tu poderia ter avisado pelo menos mais uma vez, né, ô bruxa? Eu tenho certeza que o Krannitus não pensaria em voltar e pensar mais uma vez em escalar a montanha pelo outro lado. Mas se fosse eu, eu pensaria, pô, não tem volta. Se não tem volta, acabou a jornada. Estamos presos num outro reino. Pra restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado pra não ficar preso, hein? É sério que utilizaram o clichê de falar alguma coisa importante no último momento e ainda ser interrompido por algo? Aonde você vai, ô bruxa? Meu amor, é que eu tenho que cuidar do javali, né? E já que você insiste em me chamar de bruxa, Satanás seria um ótimo nome pra ele, não acha? Eu acho que você trolou, isso sim. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos entendem. Então não são do nosso interesse. Mas, e se... Não são do nosso interesse. Vocês acabaram de entrar em Alph-Hein. Nada é da conta de vocês. E ao mesmo tempo, tudo é importante. Alph-Hein. Como o nome já diz, é o reino dos elfos. Ao menos dos elfos brancos. E considerando que nenhuma pessoa vai nesse reino há tempos, os elfos no mínimo seriam algo estar em alerta. Ou qualquer coisa do tipo. Ainda mais que nesse reino, deveríamos encontrar Freya. Caraca, bonitas as imagens. O deus da fertilidade, irmão de Freya e governante de Alph-Hein. Kratos já encontrou Baldur, o filho de Odin, e o matou. Sabendo que existem outros deuses por aí, e que eles não gostam muito da bruxa, se importar com as coisas deveria ser a primeira regra, lição dada pro Matheus aprender. Então, o que quis dizer com o olhar de uma criança? Na guerra, um soldado só foi beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde. Cara, tô impressionado com essas imagens aí, mano. Você entende de guerra. God for, né, menino? Quer dizer, né, garoto? Essa é a melhor fala do jogo inteiro. Obrigado por isso, Atreus. Garoto, flechas. Ei. Perfeito, garoto. Ataque à distância, solução. Esses inimigos nos matam com apenas um golpe. Atreus! Eita! Pronto, então beleza. Ah, Atreus, esse é muito diferente. Mesmo com vários elfos negros voando por aí, e esse aparecendo na nossa vista, Kratos ainda assim viu o garoto primeiro. O homem que carregou uma árvore nas costas, arrancou outra com as mãos, fez um turno na rocha, mandou o cosplay de Chris Redefield, arremessando a pedra para cima de Baldur, destruindo o quintal da sua casa. Escalou não o templo de Pandora, mas sim barro por 30 segundos com as mãos nuas. Esmagou a cabeça de um troll, rasgou um droga no meio, levantou pedras para chegar no javali, aguentou o bafo do João Grandão, abriu portas encantadas, levou uma mordida de um ogro, girou o templo e foi para o Faheim amassonando as runas. Mas ainda assim precisa usar a fura espartana porque não consegue se livrar de dois elfos negros. Aí, aí. Fuja, garoto! Isso, garoto. Fuja, fuja por debaixo da coluna que eu tô derrubando. Essas portas não abrem. Desde quando isso te impediu, você pode socar a pedra, arrancar a porta, jogar o menino por cima. Como chegou antes de nós, anão? Disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho pra vocês, mas anões são cheios de surpresas. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento arcano que eu tenho. Explorar os reinos em busca de recursos exóticos, produzir criações que desafiam a imaginação, pra um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah, tá bom. É magia. Magia. Eu chamo isso de poder estar no passo à frente do Kratos pra poder melhorar as armas dele. Ou então o Mercador do Resident Evil 4. Que, aliás, se você jogou Resident Evil 4 e quer saber a verdadeira identidade do Mercador, tá vendo aquele cara ali em cima no canto direito? Ah, eu já vi esse daí. Então, clica nele e lá tem um vídeo dizendo a verdadeira identidade do Mercador de Resident Evil 4. Fiz o react desse aí, tá? Quem não viu? Só procurar no canal. Todos colocam no card aí em cima também. As mãos nuas. Você disse... Mãos nuas? O que, meu? Acabou de socar um elfo contra o chão. O garoto acabou de gritar e tomando um... Que isso, cara? O que impressiona? Não é isso. É que ninguém ouviu. Eu achei que a luz de Alphine ia cegar os elfos e não afetar a audição deles. Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Mas e quanto a protegeu? Bum, bum. Os elfos também atacam a distância. Com uma pengala bem grande. Só usem no último caso. Não seria uma espada bem grande? Enfim. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado? Não. Acho que nem segurar ele pode. O machado é do tamanho do garoto. Pensa na força que ele vai ter que empenhar pra realizar um golpe simples. Da luz viemos e à luz retornaremos. Na verdade, nós viemos aqui na mitologia nórdica de Gnum Gagabe. O vazio. Foi nesse vazio que surgiu o que não era homem nem mulher, mas ambos. A diva Belabor, Imer. O ancestral dos gigantes. Belabor. E foi a partir dele que começou a nascer a galera toda. Que de Bora nasceu Odin e que de Odin deu sopro de vida para S e Ambla. Não tem nada de luz aqui não, tá? Poxa. Eu achava que eu tava em Elfheim e não numa loja no período de Black Friday que eu abro a porta e vi um monte de gente sem educação pra invadir. Por favor, né, Elfo? Ok, que a porta estava selada e só se abriria após a expansão da luz de Elfheim. Mas os Elfos não poderiam ter aberto ao invés de esperar o Kratos? Ou voando, já que eles flutuam? Sério. Esses Elfos não fizeram merda nenhuma. A gente fez todo o trabalho sujo. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Se adapte é a fase quando você tem flechas infinitas, né, Kratos? O Atreus tá mais perfil do Legolas. Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra gente não se envolver. Agora chega. É, Kratos. Mas vocês desencadearam a retomada dos Elfos de Luz em Elfheim e tudo isso só pra conseguirem um pouco de luz para entrar na montanha. Sendo que sequer vocês tentaram um outro caminho. Mesmo não querendo ajudar os Elfos de Luz, vocês acabaram ajudando eles indiretamente. Havia um cavalo. Ele queria se vingar de seu inimigo. Um servo. Mas ele não podia matar o servo sozinho. O cavalo conheceu um homem, um caçador, e fez um acordo. Ele aceitou as rédeas do homem e permitiu que colocasse uma cela em suas costas. Juntos, eles mataram o servo e o cavalo saboreou a vitória. Mas o caçador não soltou o cavalo e o transformou em seu escravo. Então a vingança custou a liberdade. Tomara que tenha valido a pena. Não valeu. Flashback pra quê quando se tem essas histórias? E não são simples histórias. Elas finalmente demonstram um pouco mais do que o Kratos sentiu no passado. E é claro, além de demonstrar um pouco mais a interação entre pai e filho, elas são muitas vezes engraçadas. Porém, como sempre, Kratos continua se fazendo de idiota. Ele disse, Ares, destrua meus inimigos e minha vida é sua. Logo, se Ares quer fazer Kratos no seu escravo, o problema é do Kratos. Ele é quem vendeu sua alma por Deus da Guerra. Brock, o que você sabe sobre a serpente no lago? Ares! Pai do Ano, e o indicado Kratos para essa categoria é Uma coisa é você estar com medo. Outra é você estar com medo de um f*** devorador de almas que pode te matar e não ter julgamento após a morte. Foram necessários seis jogos para Kratos finalmente aprender a escorregar em cordas utilizando o cabo da sua arma. Vamos ver se a bruxa tinha razão. Ah, como eu queria que a bruxa estivesse errada. Eu queria muito ter visto sua cara de bunda, sabendo que você poderia muito bem ter escalado um outro caminho até o cume. O caminho está bloqueado. Vamos escalar. Ah, mas você está de sacanagem. Tu acrescentou quatro horas de gameplay para descobrir que a passagem estava bloqueada para escalar? Como eu falei, você não poderia ter escalado antes em um outro local da montanha e com um garoto? Você ainda não entendeu que eu não dei essa possibilidade para o menino poder conhecer novos lugares? Bruxa, ele é um menino que a gente está em casa jogando videogame de quarentena e seria o pai dele que estaria escalando a parede, não ele. Tá comprovado que o Kratos não sabe a interpretação de texto. Não bastando ter faltado nas aulas de grego e história também não fazia parte da sua grade curricular. Gigantes são só uma raça como elfos e huldrafolk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso gigante também significa grande. Decida esse jogo. na mitologia os gigantes eram realmente gigantes e como eu falei anteriormente o primeiro deles foi Iner que de tão grande era a partir da sua axila nasceram mais dois gigantes um homem e uma mulher que deram origem aos subsequentes. Pelo que eu me lembre os quatro servos ficavam se alimentando apenas na Iguidrasil e eles não eram guardiões de nada. Alguém escreveu apenas Jotnar e outra pessoa escreveu e também anões vamos colocar alguma coisa? A linha de comunista Atreus e Pichador Você conseguiu aposto que a rodana vai funcionar agora Não é possível você poderia ter feito isso faz tempo mas preferiu explorar toda uma mina só pra fazer um trenzinho pra vocês subirem a montanha. Tu escalou com o garoto nas costas com as mãos nuas numa montanha de gelo e sequer teve dificuldades era tão difícil você se agarrar na garra precisava mesmo do trenzinho? O que escreveu? Pedir pra cuidarem da mamãe Acha que eles vão nos proteger até o topo? Tomara que sim porque se esse balão cair em madeira vai pegar fogo em tudo bicho! Olha pra alguém tão forte assim você se preocupa demais Atreus você seria ótimo com os pecados uma vez que depois a simples Krantus utiliza a ignorância já para as complicadas ele prefere usar a lógica Esse que é o problema de termos um personagem forte ou melhor um deus Se Krantus ao menos tivesse nerfado por estar em outra mitologia seria um ótimo argumento para decisões tomadas por ele mas ao invés disso ele prefere se regenerar numa luta contra o Baldur Pai Pai pode espalhar cinzas da mamãe? E aí o que acontece? Nada acontece nós vamos para casa Pronto tá aí o final do jogo já pode subir os créditos Mas ué o banquinho o banquinho tá fazendo falta confirmado estamos quase no cume nada vai nos deter exceto o clichê básico de um dragão aparecendo no exato momento que você fala isso apesar que eu imaginava encontrar um dragão somente em Nufheim sendo Nyogra mas ok o que você tá fazendo? prepare-se elevador tão interaço quanto Kratos e Atreus que com todo esse impacto não foram lançados para nós vai entender meu cindri pode matar uma coisa grande assim? já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? então né se nós o desequilibrarmos finalmente um boss digno de God of War pena que Kratos esquece das coisas ele teria muito bem entrado na barriga do dragão e estrada a pedra do seu reino chega mais meu filho vai ter de parax o homem tatuado os rastros mostram que está viajando com uma criança aonde eles iriam depois? lutar contra inimigos de gelo a pouco metros de vocês mas por mais que vocês não falarem que estão em todo lugar eu acho que não posso dizer o mesmo duvido de vocês né tá lá Atreus anota que finalmente descobriu quem era o estranho com que Kratos lutou mas ainda acha normal Kratos ter o derrotado? Baldur é um Aesir e que para quem não entendeu Aesir é uma raça de deus forte pra c*** e Kratos o peitor de igual pra igual mas ainda assim Atreus acha que seu pai é uma pessoa normal? lá no West do Game o Atreus diz que eles estavam sob alguma proteção na floresta se eles estavam sob proteção e ainda mais ao que indica por feio alguma coisa de especial eles tinham para não serem detectados Baldur ser enviado é uma coisa talvez alguma desavença com feio e coisa e tal mas os filhos de Thor Atreus tem alguma coisa estranha nessa família né nossa filha de uma p*** Seguinte a mitologia nórdica ao contrário da grega tem muitas e muitas lacunas nos seus contos na grega foram mantidos muitos relatos escritas sobre os deuses afinal não é à toa que existem diversos monumentos edifícios cidades e o caramba em homenagem aos deuses já a nórdica infelizmente foi uma mitologia muito mais falada do que retratada Mímeras sim é um gigante que vivia em Jotunhai nas proximidades da Idrasil cuidando do seu poço o famoso poço da sabedoria de Mímero aquele que tomasse um gore da sua água ficaria tão sábio quanto o que foi o caso do Odin que sacrificou um dos seus olhos em troca de um gore do poço de Mímero e não o contrário Odin e Mímero eram parentes e por mais que a família tradicional sempre tenha uma desavença entre eles não tinha esse sentimento a questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga sabe quem manda de magia antiga é Odin ele é quem reanima sua cabeça após os Vanina decapitarem ele me tortura tá indo 200 já todo dia cara hum um homem preso que é torturado todos os dias amando do maior deus de todos hum você dá mais valor ao seu filho parece mesmo Kratos nunca fez um objetivo com tanto gosto é engraçado e ao mesmo tempo mostrando o quanto ele quer preservar a Atreus da verdade só que quando o Atreus disse que não queria assistir eu achei que ele tinha ido para o outro lado da montanha mas agora que a cabeça do Mímero caiu dá pra ver que ele estava ali do lado da raiz ou seja ele ouviu tudo eu tô achando que a luz de Alfa afetou a audição de mais alguém aqui viu se ele estivesse cochichando era uma coisa mas nem isso ainda mais que a voz do Kratos tem toda essa potência você se lembra do caminho para a casa da bruxa garoto qual é o caminho de volta garoto você se lembra do caminho para a casa da bruxa o careca tu tá reforçando que é pro jogador ir direto para a casa da bruxa e deixar a exploração para depois ou realmente a viagem da Grécia para Midgard afetou a sua memória uma história fala sobre a mãe semelho que repreendeu seu filho ela disse que ele devia andar pra frente com orgulho e não de lado mas ela é um siri também ele devia falar claro eu ando pra frente se você me ensinar sim ele falou isso então tá se você quiser enfrentar o gigante de fogo eu acho que não é em Muspelheim deveriam aparecer vários gigantes eles não viviam apenas em Ottenheim mas também em outros reinos em Muspelheim obriga um dos maiores de todos os gigantes esse que seria o responsável por atear fogo em todos os reinos do Ragnarok mas se a gente põe em Muspelheim agora só tem Drogger e uma Valkyrie essas flechas são perigosas malignas se achar mais precisa destruir entendeu você entendeu diga eu entendi se achar alguma vou destruir isso é até que tá no seu peito né Atreus bruxa tu ficou ajoelhado na frente do garoto tendo uma visão ainda mais privilegiada da flecha que está na aljava dele que se fosse de uma cor menos chamativa até daria pra passar mas a roupa inteira do Atreus é bem camuflada e a flecha é verde brilhante é que ao contrário de você MF eu estava olhando para os olhos dele não para o peito primeiro que ele não tem build segundo que a conversa não chegou ainda no bosta tal bruxa é só isso perdão só isso só isso você quase lançou uma audição no garoto se quer ligar pro Kratos mas é só isso né ele entrou na minha casa não bateu na porta e pisou no chão molhado enquanto ele limpava a casa você queria o que? você tem um ponto você faz ideia de quem é esse? você o matou? não, não só está se decoupando aqui morreu mas faça bem ele me pediu disse que você pode reviver não você quem disse tinha uma bruxa que manjava de bruxaria ele só concordou com a ideia em momento algum ele falou que ela ia fazer isso você é uma deusa sim já fui líder dos Vanir não mais não achou importante me contar? você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Freya seria ótimo com os pecados ah Freya tu deu muita sorte que você é a deusa do amor e não a da sabedoria na forma de estátua aí é que tá MF a minha sabedoria foi ser esse tipo de deusa humm que sabedoria Ué o que aconteceu com uma raiva que pode ser controlada e usada a seu favor Freya casou com Odin então né lá no quintal da Freya tinha uma placa lá dizia que a deusa Frig era a mãe de Baldur e a esposa de Odin até aí nada fora do comum só que agora Mimera diz que Freya é a esposa de Odin esse que é o problema da mitologia nórdica com as histórias sendo contadas de boca em boca muito se perdeu e ficou contraditório alguns registros dizem que Freya e Freya são a mesma pessoa já a sua maioria diz que Freya era a deusa mãe e do lado dos Aezir já Freya assim como o game relata era dos Vanir a contribuição de quem é quem se deu por Freya ter esse lado de deusa mãe dinastia, amor e família sendo Freya a deusa do amor muitos dizem que elas são a mesma pessoa por esse lado de amor mãe e coisa e tal e bom se nós não explorássemos o game esse não seria o momento exato para descobrir que Freya é a mão de Baldur porém nós exploramos e descobrimos só que Kratos e Atreus nesse momento não falam nada sequer questionam Mimir sobre isso somente lá pra frente é que eles vão ficar surpresos com a descoberta assim eu entendo que fazia parte do roteiro a informação ser descoberta somente lá pra frente mas então por que eles não bloquearam essa placa agora e só colocaram a reação somente depois após a verdadeira descoberta tudo bem que pra quem já conhece mitologia nórdica óbvio é evidente que Baldur é seu filho ainda mais após descobrir que ela foi casada com Odin mas não poderia ter rolado um outro tipo de interpretação ou até mesmo diálogo do Mimir nessa parte eu posso não ser a deusa da sabedoria mas eu acho que isso pode ser chamado de Santa Mônica Santa? que Santa? a Santa que dói menos vocês não vão ficar de pra soja no meu vídeo não né ai 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 o sonoro faz toda a diferença né pra quem jogou God of War 1 e escutou o Chris assoprando aquela vovuzela eu esperava algo no mesmo nível mas quando o Mimir assopra e nós escutamos isso o vovuzela é algo de arrepiar sem contar que mais uma vez vamos chamar o colo cobrão sério olha essa cena me diz se você não se sente ameaçado mamlongum vinur gondum recuja ele entende vai ajudar já que o João Grandão quer ajudar não seria uma boa pedir pra subir na cabeça da cobra e pedir pra ela te levar teu objetivo qual é é um cobrão né então tá né a água baixou porque o João Grandão tava na água mas dessa vez ele tava na montanha e olha que conveniente né a água abaixa na altura exata das docas é uma das minhas flechas de visco adornando a alça da sua aljava uma lembrança do seu velho amigo Sindri eu tô tão emocionado eu tô tão triste porque a deusa do amor bancou a deusa da sabedoria e não viu a flecha de visco na aljava do Atreus e nem vem dizer que ah ele viu porque ele é um anão não tá na mesma não não vem com essa a Freya estava de joelhos e sequer notou isso então eu vou não criar expectativas mas sempre esperar um ataque é um equilíbrio delicado espere um equilíbrio delicado não presuma nada e sempre espere um ataque por que que eu não joguei esse jogo antes de começar a namorar com a minha ex um homem que carregou uma árvore nas costas arrancou outra com as mãos fez um túnel na rocha mandou o cosplay de Chris Redefield e arremessou na pedra para cima de Baldur destruindo o quintal da sua casa escalou não o templo de Pandora mas sim barro por 30 segundos com as mãos nuas esmagou a cabeça de um troll Asgondroger no meio levantou pedras para chegar no javali aguentou o bafo do João Grandão abriu portas encantadas levou uma mordida de um ogro girou o templo e foi para o Fahe amassonando as runas levantou uma pedra para chegar no cume e comer o dragão foi capaz de rasgar um lobisomem no meio mas ainda assim não consegue quebrar um pedaço de gelo mas MF esse gelo é quase indestrutível vai ver gelo preciso de silêncio absoluto para isso olha eu super vejo ele sendo a livre o cômico do game junto com o Vigo mas anões sempre foram conhecidos pelo grande maquinário a fazer as suas armas ou então uma magia super especial mas até a criação daquela chave é isso Cintri matando mosca no machado com o martelo como direcionar o martelo para cair perto da ponta do cinzel não há como vamos soltar levar para baixo e pensamos no resto depois cara surreal fica à vontade para sugerir outro eu ia fazer cosplay de um heronho um plano B agora já seria muito bom já que esse martelo é super pesado pensar depois como atravessar um gelo com o martelo caindo em outro lugar ou até mesmo caindo em cima do gelo mas não fazendo nada eu acho que era algo a se pensar antes viu rapá peraí o negócio aqui tá ventando pra caramba acho que eu vou peraí pessoal deixa eu fazer o seguinte deixa eu fechar aquela janela ali acho que eu até desligar o ventilador porque senão vai ficar muito ruído na gravação deixa eu até ver se tá de boa aqui né acho que tá é deixa eu peraí rapidinho tô aqui aqui certinho tá minha esposa tá dando pra caraca vamos lá o garoto toda hora precisa da sua ajuda pra pular coisas e resolver enigmas como que agora que essa área ainda é a mais gelada de toda Midgard vocês tem forço bastante pra pular toda essa distância sem dúvidas esse é o momento do game que as coisas voltam a despirocar assim como nos jogos anteriores então já que prometeu louco por que não colocaram apenas para essa cena o clássico pulo duplo do Kratos que ele não existe no game e sequer é uma ação ocasionada pelo jogador teria ficado no mínimo interessante ver novamente o Kratos utilizando as habilidades antigas em prol da nova jornada e com certeza deveria ser acompanhada de algum diálogo do Atreus ficando surpreso no quão longe e de onde diabos vem esse impulso que a física não permite vocês entendem o que eu quero dizer? porque no universo de God of War o pulo duplo é algo normal de acontecer então que seja usado a favor do Kratos sem contar pecados por isso bom, acontece que parar o tempo e perde o sol e a lua de atravessar no céu infelizmente isso não detém os lobos indo atrás deles sempre querendo acompanhar depois disso decidiram que é melhor não mexer com o tempo Kory Barog falando com ele mesmo após ter feito a viagem mal explicada no God of War 2 toda ação tem uma reação e a ação do Kratos vai empurrar o martelo com toda a força em cima de um gelo dá pra dizer que quebrar é pouco comparado com o que deveria acontecer sobre os seus pés como vai acontecer? não você não vai fazer isso ah, ele fez e os dois agarraram com as mãos nuas o Kratos a gente ainda tem que engolir mas o garoto que sequer tinha experiência em pulos não ainda mais que toda hora ele pede ajuda pro Kratos pra subir em alguma coisa caraca, quem é esse? Mime você está preso na parte de trás da cintura do Kratos você não tem a nossa visão se a sua visão fosse pela do Kratos até vai mas ainda assim você está com o olho a menos deixa eu ver não fala da minha mãe Deus os seres mais poderosos da terra apelando pra piadas de quinta série ok, a batalha acabou agora eu quero falar com a nossa querida Santa Mônica eu lembro que na mitologia grega o deus dos mares não usava água a deusa da sabedoria era uma idiota e o deus da guerra não queria fazer guerra e quando fez perdeu agora na mitologia nórdica o deus da força é fraco e o deus da coragem é um covarde ok, Magne e Mod não eram esses deuses mas ambos os irmãos estavam destinados a serem mais fortes que o próprio Thor e sobreviveram ao Ragnarok Magne era reconhecido pela sua força estrondosa já Mod era pela sua inteligência bravura e coragem e o Mod por vezes enfrentava batalhas tão horrendas e a sua capacidade mental era tão grande que superava muitas vezes a de Magne mas aqui temos os deuses da Santa Mônica e além disso Manta Sônica a primeira batalha que tivemos contra um deus foi simplesmente incrível nesse jogo sendo os filhos de Thor aqueles que sobreviveriam até mesmo ao Ragnarok como é que Magne foi nerfado a ponto de morrer com uma machadada na cara Baldur também é uma exil e por mais que ele não sinta nada ele estava muito abaixo do poder dos seus sobrinhos é essa criançada até parece que cresceu com os Vanir nesse jogo só morreram por causa disso a gente podia explorar mais um pouco já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum ou a gente poderia ir direto para o objetivo já que matamos o filho de Thor e Mojim está por aí eu não ficaria nem um pouco surpreso se mais um deus aparecesse aqui e aparece né o canal deve aparecer o canal acabou ainda o cara que chega de deuses por hoje caricão tá bom vamos voltar para o vídeo que negócio mágico lá mano mas isso é tão impiadoso bárbaro desalmado esse é o Odin ai a Santa Mônica quer porque quer fazer do Odin um Zeus 2.0 eu só espero que quando chegar a hora o verdadeiro poder de um deus não seja ficar grande soltar raios e invocar drogas Atreus vamos você já fala não é tão difícil aprender a ler pai você me ensinou a matar um deus eu vou te ensinar a ler mas garoto eu não sei interpretação de texto Kratos até agora ficou focado na missão deu pequenas brechas para o aprendizado do garoto e ter uma conexão com ele e ok esse é um momento super legal mas se até o Sindri soube que o Magri morreu vocês acham mesmo que os outros Aizir estão esperando correspondência é eles estão porque não aparece ninguém aqui mas ler seria a última coisa que o Atreus deveria querer ensinar e Kratos aprender está sentindo o cheiro não fui eu aí está aprendendo com a Marvel eletrocutar o filho do deus do trovão não é uma doença comum a natureza do menino a sua natureza luta dentro dele aí que está Kratos que era filho do deus dos deuses Zeus e se soube disso quando era adulto nunca teve esse conflito quando criança o que tinha tudo para acontecer já que ele foi criado apenas pela sua mãe e pouco tempo depois Demos foi levado pelos deuses tem um ingrediente raro que só existe em Helheim God of War não é God of War sem Kratos ir para o reino dos mortos mas pelo menos e finalmente não vamos precisar morrer para isso acontecer que bom fica sem palavras com uma pilaca de novo quanto aos mortos seu machado de gelo vai ser inútil você precisa de outra coisa é inacreditável o silêncio que o Kratos faz e nos dá a entender tudo o que vai acontecer e melhor você diz que ele não jogou fora o que a gente tanto esperava ver nesse game o garoto pode morrer a qualquer momento mas eu vou com toda a calma do mundo e parece que vai chover será que eu tirei a roupa do varal? olha só se não é a deusa da aparência cada jogo que passa a mulher está diferente levam exatos 3 minutos da casa de Freya até a de Kratos eles moram praticamente na mesma rua mas nunca haviam se encontrado antes a trailer disse no gameplay que Kratos sempre estava fora de casa caçando e coisa e tal você jura que ele nunca subiu o rio e acabou na casa da Freya por engano? na verdade ele veio mas eu freei o avanço dele não você não fez isso ah eu fiz e deu certo manta sônica do céu que deuses são esses? aí mano agora sim não estava nem reconhecendo essa cena é simplesmente incrível e emocionante nós passamos em torno de 9 horas de gameplay apenas com o machado Leviathan e já estávamos conformados com isso sabíamos que em alguns momentos da história o passado do Kratos era confrontado mas sempre deixado de lado não seria digno para a história do jogo e para a jornada que Kratos vai enfrentar já começarmos com as espadas ou mesmo ter adquirido elas de volta com menos horas de jogo tudo aconteceu no seu exato momento e com as devidas motivações para isso acontecer elogiei removi pecado agora é claro vamos voltar a eles Kratos no final do God of War 3 perde todas as magias e armas incluindo as lâminas do exílio que ele joga para longe e vai matar Zeus na porrada e após matar Zeus as correntes se soltam e teoricamente ele fica livre do seu fardo mas vocês ouviram o que eu falei? Kratos estava com as lâminas do exílio e perdeu o controle sobre as suas correntes então como que nesse jogo ele tem novamente as correntes? e sabe o que mais? desculpa tá porque esse negócio aí ele sempre esbota pra ficar falando aqui sobre o C-vírus né na comunidade então tive que parar rapidão mas eu tô retornando aqui então vamos continuar aqui da onde paramos incrível a espada que ele tá usando não é a do exílio mas sim a famosa lâmina do caos a lâmina do caos junto com as correntes foram retiradas de Kratos por Ares na batalha contra os clones aí lá no final do jogo a deusa da sabedoria tem a brilhante ideia de dar espadas idênticas na qual ele matou milhões de pessoas incluindo a sua família dando o nome de lâminas de Atena daí no God of War 3 as espadas ficam inutilizadas por terem caído no rio Stige e Atena mais uma vez transforma as espadas agora sendo as lâminas do exílio aí eu te pergunto como é que a lâmina do exílio se transformou na lâmina do caos faria sentido se fosse um downgrade a lâmina do exílio virar a lâmina de Atena já que ela foi base para a espada seguinte mas a do caos existem várias e várias teorias de como as espadas são as do caos porém são teorias e algumas delas são explicadas no livro porém se não foi contado no jogo então olha não é desculpa uma coisa nós aceitarmos que existem diversas mitologias e elas coexistiram no mesmo universo outra é um item que foi recheado por Ares o deus da guerra numa outra dimensão e nunca mais foi visto aparecer aqui do nada é legal ter as lâmina do caos de volta super mas não deixa de ser um pecado você não pode mudar você sempre será um monstro a deusa da sabedoria precisou mudar de mitologia para falar algo com sentido eu sei mas não sou mais o seu monstro assim Kratos a cena é de arrepiar mas tu foi o monstro de si mesmo o idiota os flashbacks do God of Warhol mostraram muito bem que você era um louco muito antes de fazer o pacto com Ares e ao realizar o pacto virou um monstro de Ares você é quem ficou de conversa enfiada e com falta de interpretação de texto nos 10 anos seguintes saís caraca maneiro mesmo a gente vai usar ela que pariu 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 caraca maneiro e nesse estilo de terceira pessoa ficou muito legal cara ficou tão triste olha eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos ali bem no seu jardim não porque quem viaja entre reinos são os anões o que a porta faz é um fast travel dentro da própria Midgard eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro papacão eu entendo de qualidade e isso isso é especial cara vocês tem noção do quão importante essa cena não só pro Galar War 2018 mas pra toda a franquia além de mostrar o contraste de dois personagens sobre determinado objeto Gaia não mentiu quando disse que Ares fez a melhor arma que o servo do deus da guerra poderia ter até mesmo o Brock que é um dos anões mais renomados de todos reconhece que o trabalho feito pelo Hefesto é da melhor qualidade possível opa olha só se não é um baú de upgrade investido espartano ataque rônico leve olha eu não dei problema algum do Brock conseguir fazer upgrade de uma arma de uma outra mitologia afinal ele e os cindres são os melhores dessa mas conseguir rônicos para uma arma de outra mitologia e uma nova mitologia não é qualquer arma é a lâmina do caos feita exclusivamente e sobre demanda para o Kratos E tá aí uma coisa que deveria ser parte do modo história mas deixaram com a missão secundária as valquírias essas desgraçadas são de longe os melhores inimigos de todo o jogo são tão filha da p*** que eu não matei nenhuma na primeira vez que eu joguei o jogo caraca as valquírias são parte crucial da mitologia nórdica onde elas buscavam levar quem morresse em batalha para Valhalla já a galera que morria sem honra bom era um salão de morte mesmo ou seja agora não tendo nenhuma valquíria aqui como o próprio Mimir disse um grande desequilíbrio estaria acontecendo no mundo dos mortos podendo não afetar somente Helheim mas como todos os reinos sério as valquírias tinham um grande potencial no modo história e não somente no modo história como história mas como a história delas pensa se tivesse colocado um fator de preocupação extrema sobre a doença do ateus no Kratos como se o garoto realmente estivesse por um fio para a morte não seria super interessante ver o Kratos preocupado com o que poderia acontecer com o garoto caso ele o ex seria até interessante para a evolução do personagem ver ele se preocupando e finalmente dando ouvido a Atreus já que ele sempre fica sem entender por que o Kratos não quer ajudar os outros e falando em Hel esse lugar tem esse nome por causa da filha da não, não é da Santa Mônica mas sim de Loki Hel Hel é quem ficou encarregado de cuidar desse mundo mas assim como em Alfenheim bom não temos nenhum líder aqui trancado e agora? cabeça não se esqueça eu tenho as mãos nuas eu posso claro isto aqui facilmente aqui não tem lugar então bom talvez eu use minha força ou eu então queime o galho porque eu sou o deus do galho eu vou botar fogo eu não vou abrir o portão essa cena assim como a do Brock é incrível a relutância a relutância dele usar novamente lâminas do Kratos vai muito além dele ter matado a família com elas o ato dele parar na frente do Troll gritar a usar as lâminas e tocar o peito em sinal de desculpa por ter feito isso só demonstra o quanto ele nunca mais queria usar as lâminas para matar mesmo que seja para o bem eu não devia estar aqui que frio você ele passa frio a toa se sabíamos que íamos precisar dos ventos de hell por que ele não fez isso em Midgard não deixe que se repita então é agora que vai rolar os big nem pense nisso ah qual é eu estava pensando por que você mora embaixo de uma tartaruga ele foi meu primeiro amigo aqui em Midgard me ofereceu abrigo e em troca eu ofereci proteção contra os males da floresta é fabuloso o conceito da casa da Freya eu me sinto jogando Horizon mas não seria desconfortável para tartaruga essa morada ela não pode se mover e ao que indica ela não está debilitada ou algo do tipo ela tem que ficar parada para a Freya ter onde morar um cavale dourado uma tartaruga gigante você tem amigos interessantes Freya é a doida dos gatos gato é tudo de bom e aliás ter uma tartaruga é melhor ainda porque ao contrário de você que eu tenho que colocar o vídeo na metade da velocidade para entender ela eu consigo conversar numa boa você é uma bruxa nojenta tá bom nessa velocidade ou quer mais devagar? eu queria te poupar ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim essa é uma audição é uma Katsune linda e que mostra um pouco a verdadeira ligação do Kratos com o seu filho mas até eu sendo tão curioso quanto é achou estranho as novas armas do pai ainda que elas ficam grudadas nas costas sem nada segurando e ainda mais com correntes acopladas no seu antebraço o mesmo antebraço que no começo do game o Kratos esconde quando o atrio se aproxima assim até daria pra achar que o Kratos foi roubar a arma de alguém mas a lâmina do caos tem um design tão único e agora com as correntes no seu antebraço eu acho que só levantaria ainda mais perguntas já que ele sempre escondeu isso até o momento que derrotamos a primeira Valkyria não sabíamos que elas haviam sido corrompidas só era estranho pra eles que elas estavam na forma física já que aqui no game elas deveriam ser espíritos coisa que eu não lembro de ter visto isso na mitologia nórdica Kratos descobriu em Hell que elas deveriam ser as guardiãs do pós-morte em nenhum momento ele pensou que enfrentando elas e no caso derrotando de forma tão bruta arrancando as asas e coisa e tal ele poderia acarretar algo terrível tudo bem que ele matou o deus dos mortos o deus do submundo e nada aconteceu com a feijoada mas outra mitologia né filhão que as coisas seguem um pouquinho mais material origem não agora eu entendo a gente tinha coisas divinas a fazer e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas olha eu sei que isso só está começando mas por favor alguém joga o menino no rio e deixa por favor o João Grandão comer ele eu nunca ouvi mais nada você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros como o Tyr fez o povo adorava ele né sim um deus da guerra mas que lutava pela paz tá explicado porque o Ares no Galavora sentiu um bundão ele tava fazendo o que? cosplay de Tyr o deus da guerra que não quer fazer guerra mas deus da guerra então já pode subir os créditos um vaso Tyr o deus da guerra nórdico gostava de mim pena que ele não está aqui para vender a minha alma e copar a Freya por isso se eu fosse a deusa da sabedoria minha primeira tarefa seria ensinar interpretação de grego para ele não se preocupe com meu ia ser uma boa né o Cleiton uau quase um pedido de desculpas bom acho que você gosta de destruir cerâmica tá a segunda parte é boa mas cala a boca moleque eu tô bem como a gente solta você Atreus esse era o momento perfeito para você ficar falando merda e você não fica custava você irritar o seu pai para ele usar a fura e sair daí você foi esperto garoto e você é um idiota só saiu vivo porque tínhamos ter aquele clichê básico de ser salvo no último segundo enquanto você tinha todas as habilidades disponíveis quando você nasceu eu fiz duas facas usando metais do meu lar e desta terra então Cleiton não querendo levar em conta o livro mas lá diz que os lobos é que te levaram até a praia de Midgard e a única coisa que estava próximo de você eram as lâminas não tinha outro metal então eu falo ou eu deixo pra você que tá assistindo o vídeo escrevendo nos comentários pra ele é Cleiton disse ao Roig que as lâminas não seriam heranças de família mas já que Cleiton disse que fez essa faca como metais de Midgard da Grécia e o único metal disponível para Crito Zero das lâminas é filhão de certa forma você está passando sim a sua herança para o garoto não somos homens não são homens então vocês são viva viva Deus amor nossa engraçado eu ouvi essa mesma frase na noite passada ele era grande mas não pra nós então tá né já derrotei maiores a virou competição de dois babacas primeiro o Babatreus e agora o famoso Babacratus vinho da emiliano da ilha de Lêninus perto do lugar onde nasci ah não ô Manta Sônica eu jurava que vocês tinham parado com isso mas aparentemente não né já que a ilha de Lêninus fica aqui Esparta fica aqui essa é a distância uau isso se chama terra plana pelo fim da jornada sério? sério garoto porque se tiver ruim aí você morre ai que delícia de bafo cara esse é o sapo Jorginho onde está indo o sapo Jorginho? o sapo Jorginho as lâminas estavam muito bem embrulhadas na saia do Kratos sim é a saia do Kratos não tinha percebido? pois é mas ela estava muito bem embrulhada não dava pra ver que eram as lâminas entendi é a gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena o seu catarrento nesse momento você é nada comparado ao Sindri e o Brock vocês tem noção que a babaquice dele foi aumentada somente por causa daquele gole de vinho que ele tomou? sim pra quem não sabe logo que o garoto toma bebidas alcoólicas ele não tem papas na língua ou seja de toda a forma ele é babaca mas o álcool só deu uma forcinha a mais ai ai tem que saber a verdade por mais que duro foi desnecessário e grosseiro a verdade é mais importante que gentileza sua mãe discordaria disso ela não era uma deusa ah não seu monte de esterco você não falou isso nem ferrando você é um deus você é um deus você é um deus? você é um merda garoto de bosta volta aqui do jeito que você falou dela tenho minhas dúvidas o que? que ela não era deusa? ela era melhor que uma deusa e você não vai desonrá-la tá bom carrega ela sozinha seu monte de bosta eu fiz tudo o que você pediu e eu só queria a verdade caraca onde conseguiu as lâminas de fogo? por que escondeu elas? você disse que matar um deus tem consequências você matou algum com as lâminas? Kratos pelo amor de Odin tá tão difícil você contar toda a história pra ele ele não fica toda hora perguntando a sua família o que aconteceu com você quem diabos é você da onde você veio? dizer que você foi exilado da sua terra por retaliação contra os deuses não seria o suficiente afinal ele é uma criança? tu tá se calando pra uma criança e não tem problema se calar pra uma criança o problema é quando a criança tá soltando o catarro pela boca em gameplay várias atingem o careca e nada acontece mas na cutscene eu empalei ele e ele tá vivaço caraca é um menino que tem o cérebro baldur olha você seria ótimo com os pecados ah eu seria né ainda mais que parece que quem não tem cérebro é essa tal de santa caralho você não vai me deter eu vou acabar com você porque você não morre aí os dois entraram numa batalha que destruiu o quintal inteiro de casa lá no mestre do game agora eles estão se controlando pra não destabilizar o dragão ou o que? porque pela intensidade da porrada já era o dragão ter ido embora eu sou seu pai e você menino não está normal você está impaciente irresponsável desobediente e descontrolado isso precisa acabar você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu ué não foi você que disse que somos os deuses que escolhemos ser? ele escolheu ser um babaca sim incrivelmente que a dublagem brasileira ficou melhor que a americana na dublagem original nessa parte eles colocaram o dublador novo do Kratos e não o TC Corson o que ficou horrível parece que o cara está comendo batata com farinha já o Zeus olha eu não vou confirmar que é o mesmo mas a voz é muito parecida é parecida mesmo mas infelizmente assim como no God of War Fabio Assunção eles também mudaram a entonação da voz do Zeus é eu acho que não dá pra ter tudo que a gente quer no universo de God of War mas é aquilo que eu falei povo você mexer em algo que está estabelecido é muito complicado e muito perigoso Magia também se aplicaria ao barco estar seguindo sem ninguém no comando eu já estava surpreso que o barco conseguia voar ele foi destruído por todos os ganchos teve a metade dele arrancado e ainda assim seguiu viagem cara isso ficou muito estranho eu sei que não é mas ficou tipo garoto você viu o que eu fiz com o meu papai é eu dei uns patas longe e violei o estatuto do idoso tem um plano pula isso é o oposto de um plano o que são aquelas runas nos cantos? não são runas símbolos de outras terras significam guerra sim não o ômega no alfabeto grego significa o fim a última coisa de um conjunto ou coisa do tipo talvez até sirva pra representar a guerra já que com a guerra muitas coisas terminam mas não é exatamente o significado do ômega você não me viu com alguém? um velho que velho? ora garoto aquele velho hábito de dar a bun caraca malucu caraca malucu mas pra quem faz um upgrade um machado só esfregando e dando uma batidinha com um martelo fazer um porco com uma peruca loira que foi um navio de pano eu acho que fazer uma chave é a coisa mais simples do mundo lá em cima outro até ele conseguir encaixar vai tentando enfiar uma hora você acha tá ligado? mas que tal usar a ignorância de sempre? Kratos quebra sei lá uma pilastra do templo faz uma rampa qualquer coisa mas a ruim não tá tão alta assim ou até mesmo as lâminas joga pra cima faz uma corda e sobe o que tá pensando? pra trás tá bom não ele não vai fazer isso ah ele vai tá fechendo tá fechendo ó mas não deu certo otário vocês tem noção que essa é a maior força do carecão até então no God of War 1 ele girou o templo de Pandora inteiro mas foi com a ajuda de engrenagens e tal mas agora ele vai literalmente girar um templo inteiro no seu próprio eixo com a força das pernas tipo a porta tá de ponta cabeça então até por um momento passa essa ideia retardada na cabeça mas assim uma coisa tão absurda que não dá pra acreditar ainda mais que a Ghidrasil tá passando por dentro do templo é essa tá Mônica tá achando que eu esqueci da Ghidrasil não ela passa bem no meio garoto garoto hora de virar o templo sim senhor vamos combinar de não falar mais virar o templo já tá parecendo normal mimiro seria ótimo com os pecados ué mas a a pedra cumpriu seu papel o feitiço de Tyr está se realizando aí que tá Tyr criou um grande desafio pra quem tentasse ir até Jotunheim mas o estranho é que ele só fez os desafios dos reinos que o Odin liberou ou melhor que a Santa Mônica permitiu ainda faltam Vanahe Svart of High e Asgard mas pelo visto esses reinos só vão ser disponíveis no próximo God of War no vídeo não deu pra ouvir muito bem mas Atreus disse que esse cheiro é de Nufheim o reino das milfes só que nós nunca estivemos lá só é possível acessar Nufheim após a conclusão dessa missão já que até mesmo a runa de viagem pra lá foi encontrada apenas agora Odin passou anos e anos tentativa e erro em busca de Jotunheim e agora finalmente não graças a ele a torre apareceu e o caminho está livre mas cadê o Odin? e não só o Odin que é o mais obcecado para ir até Jotunheim mas também os outros deuses nós fizemos uma senhora aventura e acabamos interferindo e muito em todos os reinos Odin é chamado de pai de todos o que tudo vê mas aparentemente não viu isso tá precisando é de um colírio viu e alguma coisa lá embaixo isso Matheus coloca a mão em ácido estomacal dentro de outro ácido a mão sai inteiraça você está longe de casa estou procurando meu filho não isso não é desculpa pra você estar aqui você sabe muito bem desde o começo do game que nós queremos ir para Jotunheim e agora com o portão ressurgindo em Midgard por que você não foi pra lá ou pra sala do templo de tiro se você falasse que veio pra cá porque viu o jongrandão caindo é uma coisa mas você ficou bem surpresa quando viu o cobrão a serpente do mundo eu não preciso mais de você não pra trás Kratos você não tem a ver quem não tem a ver é você com o nosso nome nós nunca falamos que o nosso nome era Kratos de novo sim de novo x1 lixo agora Freya vai pra trás senão a gente Freya Freya minha nossa MF calma eu não posso nem tomar um café e admirar a vista aqui de cima não tudo bem é que eu não sabia que além de deusa do amor você também era deusa do teleporte né certo pare eita não Atreus está sangrando sangrar o de menos está vivaço não é meu sangue e olha lá o que é isso eu tô sentindo eu posso sentir tudo e quem sente muito é a Freya que bancou a deus da sabedoria mas agora sabemos o motivo e olha que cena incrível não somente a cena mas por toda a construção do Baldur a flecha Baldur acertou o visco na alça não chava sim o visco viu ele o Manta Sônica é sério vocês passaram o game inteiro sem narração flashbacks e com poucos diálogos expositivos só com aquela cena lá atrás da Freya ficando possessa por descobrir que o Atreus tinha flechas de visco a cena de Hell com Baldur dentro daquela visão e agora ele socando o visco dizendo que sente tudo já teria dado muito bem para entender o que aconteceu não precisava desse p*** diálogo expositivo jogo qual é eu passei a batalha inteira cenário a pecados para no final vocês resolverem tudo com câmera lenta e com quick time events Shadow of Mordor curtiu viu garoto garoto muito bem garoto meu Deus cabrão me come p*** merda que cena p*** só que assim Grey tu proporcionou junto com o garoto uma das melhores cenas de toda a franquia mas você esqueceu de um detalhe por mais que você estava congelando Kratos e Watrios você também estava congelando Baldur MF eu não estava tentando congelar eu estava assoprando a ferida sabe não nem vem freia essa ideia não pede só me desculpa era horrível mas eu fiz mesmo assim ai ai você não se aguenta não é mãe não importa o que eu fale ou faça você você fica se metendo na minha vida casos de família oferecimento chocolate garoto é garoto garoto muito bom engraçado essa foi a mesma coisa que eu falei pro moço do aluguel na semana passada mas Baldur tem um ponto Freya você o fez passar uma vida inteira sem sentir nada só os sentimentos intangíveis não caberia você saber se pagou ou não ah e falando em pagar eu ainda estou esperando o cachê pela minha participação nesse vídeo cachê oxe olha se você quiser eu estou fazendo aula de visagismo no teatro você quer que eu faça uns caixinhos dourados em você? isso sempre acaba assim? filhos matando as mães? e os pais? quem eu fui você não será opa alguém trancou hein agora sim você resolve falar sobre tudo cara 400 de pecado e fez uma oferta aos Aesir ele construiria majestosos muros e se não terminasse ao fim de duas estações o seu trabalho seria de graça se ele conseguir só queria uma reunião com a deusa Freya nos registros não constro que Tamoro tinha um filho mas ok Hintrur realmente se ofereceu para construir os muros ao redor de Asgard mas a sua recompensa seria se casar com a Freya e ter o sol e a lua e não essa fofoca e que de acordo com os registros ele não conseguiu terminar o muro por causa de uma certa trapaça envolvendo um cavalo ao visitar outro reino somos nós quem sempre abrimos a porta mas nessa o templo de Tyr percebeu que a gente estava cansado e resolveu ser legal abrindo a porta pra gente e eu não sei vocês mas da primeira vez que eu joguei o game eu achei estranho que não tinha uma ponte entre os reinos na real tem essa gambiarra aí na nossa frente o que é estranho é o seguinte gambiarra? nós chegamos sempre em um local comum ou um local importante e é claro de fácil acesso então porque somente no reino de Jotunheim é em uma montanha e justamente na montanha mais alta não só de Jotunheim mas como de todos os outros reinos eu entendi que chegar aqui já é pra adiantar o objetivo mas pra quem passou 20 horas de gameplay tendo é claro o foco somente nas missões necessárias secundárias eu acho que escalar um pouco de montanha ou mais algumas criticações não faria mal assim como foi na montanha de Midgard onde nós realmente achávamos que era o objetivo o que tá fazendo? não tenho mais nada a esconder puta merda mas você tem sim você tem muita coisa pra contar são 6 jogos e tem ainda muita coisa sobre o Fábio Assunção que eu ainda não entendi garoto puta merda deixa eu ter um momento de tiozão aqui por um segundo ainda mais Atreus vocês sempre quis saber o que tinha debaixo das ataduras e agora você não tá mais curioso? vem ver de perto vem ver como que o pai se queimou leve-lo agora imagina se o garoto tropece na ponte e espalha tudo no chão Kratos dá pra você desesperar um pouco mais, né? se ela tinha um plano pra nós eu confio seja o que for aliás ela não errou até hoje aliás, Fê muda o seu nome coloca Mãe de Ná sim nós estamos vocês perceberam que o Kratos nem se importou ao saber que vai morrer no final? então é porque ele sempre volta pai? não vamos fazer juntos aí você já pensou se eles se confundiram e trouxeram o saco de farinha ao invés da mão eu ia dar muita risada meu nome na parede ai 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 os gigantes me chamavam de Loki? ih rapaz vai dar ruim quem já conheceu a mitologia nórdica já estava ligado desde o começo do game o que estava acontecendo ou tinha uma leve noção e aí é onde as peças começam a se encaixar e tem um plot sensacional pois ninguém sabe como o diabos Loki chegou em Asgard e isso na mitologia nórdica e aqui nós temos uma explicação totalmente plausível e aceitável já que Kratos não faz parte dessa mitologia simplesmente parabéns ao roteirista mas é claro que nem tudo são flores por exemplo lembra que eu falei das armas e dos absurdos feitos pelos anões? então o Mjolnir só foi feito graças a Loki quem enganou os anões dizendo que tinha uma disputa entre eles e que Brock e Sindri não seriam capazes de fazer alguma coisa impressionante aos ordens dos deuses mas aqui nesse jogo Thor já tem seu martelo outro lance sobre o gigante Hymtrus foi Loki quem deu a ideia do prazo e quem consentiu com a ideia da recompensa ser a Freia, o Sol e a Lua e tem uma história que envolve um cavalo mas... bom vamo lá o que a gente faz? confio no que você decidir ah, mas eu não confiaria não Atreus realmente evoluiu e tal mas ainda um garoto garoto o que Atreus de Esparta faria? as creches já? o que o Loki faria? creches do jogo, né? tá jogo, chega já tá exagerando não bicho a profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos você mudou ah, vai acabar pra aí já o jogo mas... a profecia não contava com você é, mas contava que Loki é quem mataria Baldur mesmo que de forma indireta no conto original Loki descobre a fraqueza de Baldur se disfarçando de uma senhora perguntando para Freia afinal foi ela quem criou a maldição maldição que lá na mitologia nórdica não existe Baldur acha muito legal não sentir nada ele até promove uma festa e fala galera taca a coisa em mim Loki, muito malandro chega com o visco e dá pra um cego esse cego que era a Rod falou beleza só vem falando onde ele tá e eu taco e bom o resto já dá pra vocês imaginarem né mas em ambos os casos Loki foi quem influenciou isso Kratos não teria grande influência nessa parte será que é uma boa ideia voltar aqui? ela deve estar planejando a sua destruição cara ou revivendo o baldo que nem fez com você Minho ah, eu não tô vivo rapaz reanimado sim mas não tem erro eu continuo mortinho nunca vou ser o que eu era a Freya não vai querer isso pro filho pra quem fez o filho não sentir absolutamente nada por 100 anos eu acho que fazer ele virar um zumbi não é nada impossível né você não ouse falar do meu filho de zumbi já basta você criando e editando esse vídeo por 3 semanas bom então eram 3 semanas quando você me mandou esse áudio Bia já faz um mês mas ainda assim eu acho que essa área foi meio que desperdiçada a Freya tá querendo comer o Kratos com farinha podia ter um desafio ou então a gente não poderia mais acessar essa área sabe ok zeramos o game mas a jornada ainda continua então esse reino Milfheim acreditar que o espírito cumpre a sua palavra é tão vice mas se tiver alguma chance você não quer ver mamãe de novo é claro que ela se foi Atreus você deve aceitar isso pro homem que morreu 4 vezes e voltou à vida duvidar que dá pra ver a sua esposa mais uma vez seria a última coisa a se pensar vixi indigno indigno feminista feminista ahahahahahahah ahahahah 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 liberdade o fim da maldição que dia mais jubiloso espera isso é uma referência a jubileu que dia mais jubiloso ui ui meu amor ahahahahah o que é isso mimir mimir eu pergunto o que que é isso aqui ô Santa Mônica o que é isso dizem que a luta de Ormungandr e Thor no Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha fazendo a serpente voltar no tempo antes do seu próprio nascimento o o que isso é loucura você tem uma cabeça falante na bunda não estou surpreso com a cobra entrando no passado ui estamos agora em Vosfelheim que é basicamente o Challenge of the Gods desse jogo e novamente vou repetir o que eu falei lá atrás nesse reino deveríamos encontrar um governante no caso Surt mas temos essa espada que talvez seja dele por mais que é pequena e uma valquíria garoto vamos enfrentamos diversos valquírias mais uma não vai garoto eita caraca violenta sim esta piranha dessa valquíria mas é um dos melhores inimigos de toda a franquia e vai me dizer que você não adorou arrancar as asas dessa piranha mas mesmo porque ele está sendo coberto pela bunda careca do carecão não dá pra você ver mas você não é a rainha só existiu uma rainha das valquírias a deusa Freya Freya era apenas a supervisora das valquírias as valquírias não tinham exatamente uma rainha mas algumas mais poderosas que as outras e todas trabalhando em conjunto quando Odin arrancou suas asas eu assumi seu lugar mas isso não bastou para o pai de todos ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs durante vários momentos do gameplay e até mesmo agora no conselho das valquírias é dito que o Odin criou o conselho para definir quem seria forte o bastante para lutar por ele no Ragnarok e os fracos que se danem vão para o Helheim tendo o Odin corrompido as valquírias por retaliação a Freya ele andaria se sabotando já que as valquírias são quem julgou os mortos girem ou não para Valhalla dessa forma o exército de Odin só estaria ficando fraco a não ser que isso foi proposital para o Kratos futura mesmo assim é um pecado eu gosto da pecado eu admito assim como você ter matado sua família e ter ficado p*** com os deuses bom isso estava no passado mas atualmente você ainda tem raiva de Atena vocês tem noção que vocês mataram o Magni e talvez o Morde já que o Atriosson enfiu a faca na garganta dele e ele saiu tossindo mas enfim são os filhos do Thor e super mataram o Baldur iniciando o Ragnarok é sério que vocês não estão nem um pouquinho preocupados com retaliação vocês vão mimir com o mimir e também com os equipamentos no corpo é sério caramba é o Thor esse final não é final era só um sonho mas com certeza é um prelúdio do que nós vamos ver em seguida o que é estranho Atriu saber que esse sonho era daqui a anos a divindade do garoto tá como divino é a minha voz você não acha? eu acho é que você tinha que estar mortaço mas como isso é uma sátira então Silvio muito obrigado e volte quantas vezes você quiser viu só que por agora eu tenho que encerrar o vídeo então faz um favor como o vídeo é uma sátira sátira do penhasco ah seu filho da pu- garoto como era? Oi eu sou Rumi MF aqui meu eu sou Rumi e se você gostou desse vídeo que era mais pecado não se esqueça deixa o seu like e é claro o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse e comente comente muito e o que eu tenho que comentar mesmo é claro a presença ilustre dos nossos três queridos dubladores Bia Bia Beatriz Vila a nossa querida Freya Baldur o homem que não sente nada Silvio Giraldi e é claro garoto Ricardo Juarez fez uma mini pontinha mas está lá galera muitíssimo obrigado aqui por vocês terem participado desse vídeo foi esse negócio maravilhoso eu não estava acreditando quando começou a acontecer e principalmente eu quero agradecer a Bia ela que foi a cabeça aventura por trás de tudo isso então galera antes de mais nada você que está assistindo o vídeo sigam eles aqui lá no Instagram link na descrição e também nos comentários aí do vídeo tá bom porque meu eu aprendi a proposta para a Bia mandei um áudio ela ouviu e mandou um outro falando MF adorei a proposta fabulosa mas eu acho que tem uma coisa que pode ser possível por que você não chama o Silvio Giraldi vem aqui no estúdio e conhece um pouco mais do universo de dublagem eu ouvi o áudio ouvi de novo e falei que? foi basicamente a minha reação porque eu nem gosto de dublagem estou fazendo curso de teatro pra que? afinal para você ser um ótimo dublador você tem que ser um excelente ator então para isso que eu estou aqui me profissionalizando que eu quero muito seguir essa profissão legal tá lá nos estúdios conhecer toda a galera sentir a energia de como que funciona é um negócio assim inacreditável e por mais que eu não esteja gravando vlogs óbvio que eu não poderia não ter gravado aqui essa maravilhosa visita quero ver então aqui uma entrevista com a nossa querida Beatriz Vila foi assim um negócio maravilhoso foi muito engraçado só que com o Silvio não deu pra gravar entrevista porque ele palestrou foi assim acho que umas 3 horas do Silvio falando e falando e mano ele sente tudo não é brincadeira cara é uma bagagem foi longa e ele tem uma bagagem grande então olha oi Silvio chamar o Jermundangr aqui cara muitíssimo obrigado mais uma vez sigam a Bia sigam o Silvio e o Ricardo também cara muito legal isso descrição porque eles merecem e muito Bia muitíssimo obrigado e se você quiser aqui apoiar minha jornada a jornada do herói em ser aqui um dublador e quem sabe dublar então o Lobinho o Lobinho do Atreus no God of War 2 ou então Baba Chris no Resident Evil 9 galera me apoiem se possível não estou brigando ninguém se possível ô Silvio apoia ele também Silvio no meu padrinho padrinho.com.br barra MF e lá com apenas 5 reais não precisa ser mensal pode ser apenas uma vez você já vai receber vídeos antecipados o grupo do WhatsApp o grupo do WhatsApp The League of Legends se você joga LOL e quer jogar um X1 lixo com o Mono Morgana aqui e também vídeos antecipados eu já falei o seu nome anunciado no final dos vídeos tá bom com apenas 5 reais você já recebe isso tem outras categorias também mas eu acho que essa é a mais interessante vocês vão ajudar imensamente pra concluir aqui o meu curso de teatro que infelizmente não é nada barato tá bom imagino então se possível se possível link aí na descrição bom final de vídeo vocês já sabem erro de gravação tiveram alguns algumas cenas deletadas também então como de costume vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o Turo arrancou os olhos do Deus da eletricidade fala um A para você ver fala um A A que desgraça miau nossa quanta neblina aqui O homem que arrancou uma árvore nas costas Não Eu achei que a luz de Aufheim Ia cegar os cegos Nossa Beleza, bichinha O cara me vem furar a parede Já agora Bravo Da primeira vez que a cobra vai chorar A cobra vai chorar Não vamos fazer o ajuda aqui Ajuda aqui Por favor, meu irmão está morrendo Ajuda aqui Sério, porque se estiver ruim, aí você morre Isso não está no roteiro Eu sou um deus, criatura ridícula E não serei parado por um... Quem é você? Sou eu! O Tiririca Caraca, mano Olha só quanto corte Meu Deus Se inscreva Clicando no meu logo na tela Ou então no botão vermelho Logo embaixo E em seguida no sino Para assim você receber aqui Todas as notificações de novos vídeos E novas lives aí no canal Mas não se esqueçam Entrem e confiram Porque, né? O YouTube é bugado Então é isso aí Nos vemos em breve Fui! Blalalalalalalalala Esse aí, mitos Esse foi o DMF Gostei demais Do vídeo E também das imagens Que eu vi aqui Que para mim, no caso São inéditas do jogo Tirando aquela primeira baixa Que eu falei para vocês Tem que ser honesto Eu vi Mas só foi aquela cena de luta Que, cara, eu achei muito top Não sei porque Eu não cheguei a fazer reaction Dessas gameplays que eu vi na época Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá Para poder ficar tranquilo Cara, eu... Foi bom Foi bom até eu não ter visto Para poder ver como novidade Aqui com vocês Mas ao mesmo tempo Teria sido melhor se eu tivesse visto Porque eu acho que eu conheceria melhor E eu poderia ter comentado um pouco mais coisas aqui Mas enfim, de qualquer forma eu gostei Do vídeo, tá Eu fico muito feliz aí pelo MF Ele tá conseguindo o objetivo dele E quando você tem o objetivo Você tem que correr atrás, tá bom? É o que eu falo pra vocês também sempre E é o que eu tô procurando fazer também Eu fico feliz que ele tá conseguindo Chegar no objetivo dele, que é ser um dublador profissional Ele tá estudando pra isso E é um exemplo, cara, eu te desejo sucesso Eu espero que você consiga Poxa, você já teve aí uma grande oportunidade De ser chamado aí por esses dois dubladores Pra poder já conhecer um pouco melhor Desse mundo de dublagem E cara, eu sou muito seu fã Sério, e você deixou Deixa, no caso, um exemplo aí Do que fazer, no caso Que é correr atrás dos seus sonhos, se preparar Isso daí serve pra você e pra mim No caso, pra assistir agora esse vídeo É muito legal A narração dele aqui do jogo ficou muito boa Gostei demais, tá de parabéns também O jogo em si também é incrível Eu gostei demais das imagens que apareceram ali E cara, a participação dos dubladores profissionais aí Que, no caso, dublaram um jogo Olha, muito boa Eu gostei Ficou muito legal as tiradas deles também Ficou muito legal Galera, é isso Eu fico muito por aqui Já falei demais O vídeo tá longo E a minha escola tá doendo E eu tô fazendo foto aqui na minha cadeira Porque eu tô no quarto E meu filho tá no quarto dele E aí, onde eu faço a gravação dos vídeos Não deu pra fazer por causa disso Então, por isso que eu tô aqui no meu quarto Então, morrendo de calor Mas, como prometido O vídeo está aí E o link estará na descrição do vídeo Do vídeo, claro, que eu acabei de assistir Tá bom? Então, obrigado a todos Se cuidem Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau